Olá, eu sou o William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. Justiça do Acre condena pai e filha por tráfico de drogas. Na sentença da vara única da comarca de Chapuri, foi estabelecido que o pai, por ser reincidente, cumpra 22 anos de reclusão e a filha 9 anos. O caso iniciou com a denúncia de terem posse de 14 gramas de cocaína e 44 gramas de maconha e estarem associados para a prática de tráfico de drogas. Aos dois foi negado o direito de recorrer em liberdade. A Justiça da Paraíba condenou um homem acusado de ameaçar a irmã com uma faca na cidade de Cuité. A pena estipulada foi de um ano e dois meses de reclusão. Conforme os autos, em 2017, o acusado estava com um som ligado muito alto e não atendia o pedido do pai para que diminuísse o volume. Então, a vítima se dirigiu ao réu e afirmou que aquilo era uma falta de respeito. Neste instante, o acusado partiu para cima da sua irmã com uma faca e agarrou o seu pescoço, só soltando porque o pai interveio. Ainda cabe recurso. A Justiça Federal do Rio de Janeiro determinou que dois imóveis do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho sejam avaliados para futura penhoras para pagar dívidas com a Receita Federal. As propriedades estão localizadas no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Os bens foram indicados pela Fazenda Nacional. A decisão é da juíza Bianca Fernandes, da Quinta Vara Federal. As dívidas com a Receita somam mais de um milhão de reais, segundo consta no processo. A juíza também intimou a Fazenda Municipal para saber se há débitos do ex-jogador com IPTU. O Justiça agora fica por aqui. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma